Dentro da associação de moradores, além de toda a militância de bairro, dentro da associação de moradores tinha um cineclube. Tinha um cineclube. E esse cineclube, nessa época, eu não sei como é isso hoje em dia, mas nessa época tinham muitas instituições que, inclusive a Embrafilmes, que existia nessa época, que emprestavam filmes para você passar a fazer discussões. A Embrafilmes, Instituto Goethe, Aliança Francesa, tudo isso. A gente pegava filmes, a gente fazia uma sessão a cada 15 dias e fazia debates sobre os filmes. E aí foi que, de alguma forma, foi a militância política, foi entrando mais política, foi entrando na minha militância, que começou as associações de moradores, as coisas que o bairro precisava, depois o cineclube e o interesse para o cinema, que eu já tinha, já aguentava muito de cinema, de ir ao cinema, de ver filmes, essas coisas todas. E aí veio o cineclube e a gente fazia toda essa discussão. E, com essa discussão, veio uma outra etapa da minha militância, que é a do movimento feminista, porque, próximo aos 8 de março, sempre tinha, a gente tinha que procurar aqueles filmes que tinham a ver com o tema e procurar aquelas pessoas que discutiam e que já militavam nessa área do movimento de mulheres, do movimento feminista mais. E, por conta disso, eu fui um pouco saindo da militância de movimento de bairro e do cineclube e entrando na militância do movimento de mulheres, do movimento feminista. E que foi o resto de toda a minha militância. Na realidade, começou por aí a militância do movimento feminista e até entrar para a militância do movimento de mulheres dentro do partido, do PT. Em 87, eu me filiei ao partido. Certo. Em 87. Aí foi quando a gente começou a fazer aqui no Rio, já tinha, mas eu não fazia parte, o núcleo de mulheres do PT, que em São Paulo tinha a Comissão de Mulheres, aqui no Rio tinha o núcleo de mulheres do PT, que juntava não só... Na época em que os núcleos, inclusive, elegiam delegados, votavam, esse tipo de coisa toda. Então, a gente... Não tinham só mulheres do Rio de Janeiro, do município do Rio. Tinham mulheres da Baixada, mulheres de todo o entorno aqui do região dos lagos, aqui por perto da capital. E o núcleo de mulheres era, assim, a nossa militância durante muito tempo, né? E tinha algumas pessoas que foram muito importantes na construção do PT, tipo a Ângela Borba, a Lúcia Arruda, que foi a primeira deputada que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, deputada estadual, né? A Lúcia Arruda, que foi a primeira deputada de